Você não vai me pegar aqui, você não vai me pegar aqui Será que ele tá indo embora? Ah, que legal, tá indo embora nada, vambora, 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 vambora Socorro, socorro, não, socorro, olé Salve, salve galerinha do Youtube, tudo beleza com vocês? Aqui quem vos fala é o Boica trazendo mais um vídeo incrível para o nosso canal Então, bora lá Seguinte galera, hoje eu estou dando continuidade a nossa série de The Isle E eu estou aqui com um pequeno Orodromeus Que eu acabei apelidando de Godolfredo É um nomezinho muito lindo Que vai combinar muito bem com este pequeno herbívoro dessa grande ilha galera E seguinte, eu já tenho alguns amiguinhos me rondando aqui, certo? Olha só Aqui nós temos um Avaceratops E aí coleguinha, como é que você tá? Olha só velho Cara, ele é bem grande em comparação comigo, né? E ele é um dinossauro pequeno galera Eu também, se eu não me engano, havia escutado um Picitacossauro Cadê ele? Não tô achando ele não Mas seguinte, eu preciso achar comida agora Pra gente tá podendo se alimentar Tá? Então eu vou me despedir de você, meu colega Avaceratops Tomara que você não seja predado Então tome bastante cuidado Ali na frente já tem água, certo? Eu estou aqui próximo ao santuário, se eu não me engano, tá? Pelo que eu me lembre, tem bastante comida de herbívoro ali por perto Só que tem um problema Eu não consigo farejar, ó Eu tô apertando aqui pra gente poder farejar Infelizmente eu não tô conseguindo Mas ok Vamos correndo aqui então Opa O bichinho gritou um grite meio estranho que perto de mim, hein? Beleza Mas só que isso não é um bom sinal, galera Sabe por quê? Se tá spawnando bicho aqui perto É botes, né? Quer dizer que talvez tenha um carnívoro por aqui E isso acaba me preocupando um pouquinho Bom Porém eu sou bem pequenininho Então eu vou ficar melhor camuflado Aqui, deixa eu aproveitar Ó, ótimo Aqui, ó Tem umas plantas aqui Eu vou tentar tirar proveito aqui desse lugar Pra gente tá podendo beber água com um pouquinho mais de segurança Deixa eu ver Ó, até agora não tô vendo nada Ok Tranquilo Ó Cá, que ótimo Acabei de ver ali, ó Vamos correr, vamos correr, vamos correr Tem uma planta ali pra eu poder me alimentar Ali no pé do morrinho ali, ó Cara, mas eu tô com muito medo, velho Você tá spawnando esses bichos aqui? Tem alguém aqui, cara Mas ok, ok Vamos manter a calma Opa Meu Deus Olha ali Tem um filhotinho de Tiranossauro Rex, velho Nossa, cara Que perigo Beleza Eu vou aproveitar e vou comer aqui atrás da planta Pra ele não me ver Só que tem um problema, né Se tem esse pequenininho aqui Cadê o grandão? Porque os pais de Tiranossauro Rex Não deixam, né Os filhotes muito tempo sozinhos, galera Ele tá bebendo água ali, velho Só espero que ele não venha pro meu lado, cara Ó, pelo menos eu tô atrás da plantinha Eu creio que ele não tem visão em mim aqui Beleza Já me alimentei Foi ele gritando ali, velho Será que ele tá chamando o papai e a mamãe dele? Cara do céu Olha, ele tá indo caçar Ele tá indo caçar Tem um velozinho ali, ó Olha lá, ó Ele acabou de caçar o pequeno Velocirrap Agora ele tá indo se alimentar Ai, velho Eu preciso ir em busca de herbívoros, cara Preciso ir em busca de achar uma família Alguém pra me proteger, velho Mas o problema é que o filhotinho de Rex Tá indo pro mesmo lugar que eu, mano Vamos pra um outro canto aqui, velho Ele tá se distanciando Ok, ok Vou fazer o seguinte Tem um grande vale Lá na frente Praticamente do outro lado da ilha, certo? É um vale muito grande Que tem um rio passando lá no meio dele Eu vou tentar ir pra lá, galera Pra ver se eu consigo encontrar Mais herbívoros Assim eu espero, né? O filhotinho de Chile avançado Rex Tava vindo pra cá, cara Ele sumiu? Ah, não Ele tá ali, ó Nossa, ele tá caçando outro Orodromeus, velho Ele tá caçando outro Orodromeus ali, mano Tadinho dos Orodromeus Olha lá, olha lá, olha lá Nossa, que capote Orodromeus tomou, mano? Ah, velho, não quero saber, não Vambora, vambora Vamos deixar esse filhotinho pra trás Ele acabou de matar um parente meu ali Não dá muito certo isso, não, velho Opa, uma pedra Pra gente não pular e quebrar a perna Ok, ok Vamos continuar seguindo nosso caminho aqui, então Olha, agora eu estou chegando aqui Em uma área um pouco mais aberta Isso não é muito bom Porque eu sou muito pequeno e muito indefeso Até o momento eu estava andando no meio da floresta Então isso me dava uma segurança maior Porém, para chegar ao meu destino Eu preciso atravessar esse lago aqui, né, velho? Não tem muito o que eu possa fazer, não, mano Eu vou correndo de muito em muito assim, ó Vamos ver Nossa, olha minha fome já caindo já, hein Ah, eu acho que não tem nada aqui, não Acho que eu posso atravessar, hein Vambora Bora, 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 bora Nossa, eu sou muito lento pra nadar, velho Eu jurava que eu era um pouquinho mais rápido, cara Ok Só que eu preciso me alimentar A minha comida, ela cai muito Mas muito rápido, velho Pera, pera Eu já vi que tem comida ali Ok Beleza, bora, 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 bora Nossa senhora É o trovãozão, cara Vai chover, velho Beleza Tô comendo, tô comendo Cara, mas eu tô com muito medo, velho Eu sou muito indefeso, mano Meu Deus Nossa senhora Jesus Que susto Dá um Triceratops, velho Meu Deus, meu colega Meu coração quase parou aqui agora, velho Nossa senhora, mano Uh Eu sei que você tá me mandando amizade Mas o susto que você me deu ainda tá aqui, cara Nossa senhora, velho Ele tá seguindo o caminho dele agora Olha, ele só veio e comeu um pouquinho da plantinha que eu tava comendo ali Será que sobrou alguma coisa dela, velho? Não, ele acabou comendo tudo, mano Mas ok, mas ok Uh Que susto, galera Meu Jesus Vamos continuar aqui a nossa jornada Porque a gente tá quase chegando aqui na represa Bom, galera, como vocês podem ver Eu já estou aqui na represa, certo? Já dei uma voltinha bem grande nela Porém a minha situação vai ficar pior agora Eu estou entrando na floresta das trevas Essa floresta aqui, ela não é muito legal Porque ela é muito fechada É muito densa E os carnívoros gostam muito Ai meu Deus E os carnívoros gostam muito de tirar proveito Aqui desse local Para eles estarem fazendo emboscadas Caçando os herbívoros que passam por aqui Ou até mesmo outros carnívoros despercebidos Mas é o seguinte Enquanto a gente vai entrando aqui nesse local bem tenebroso Eu vou fazer uma pergunta para vocês O que vocês acharam aí do nomezinho aqui Deste pequeno Aerodromeus O Godofredo Deixem aí nos comentários aí Que eu vou estar lendo os comentários de vocês Se vocês gostaram ou não, certo? Deixem um feedback de vocês Ah! Meu Deus do céu! Mano! Olha ali, velho! Nossa senhora, velho! Olha ali, galera Tem um Ceratossauro ali, mano Cara, ele está no bote, velho Só esperando alguém passar ali, mano Eu falei para vocês, galera Olha só Ele paradinho ali, cara Meu Deus do céu E eu passei exatamente do lado dele, cara Olha só aquilo ali E começou a chover aqui Eu falei para vocês, mano Oh, meu Deus do céu Como os carnívoros gostam de ficar aqui Para poder fazer emboscadas, mano Eu vou embora, cara Não quero nem saber Velho do céu Que susto que eu tomei Eu tenho certeza que vocês vão tomar aí mais susto Com o meu grito Do que mesmo com o Ceratossauro, velho Quem tomou susto nessa parte aí também Deixa aí nos comentários, velho Meu Deus do céu, mano Vamos embora daqui, cara Vamos embora Eu quero sair o quanto antes dessa floresta das trevas E agora eu tenho um ponto ao meu favor Além de eu ser pequenininho Começou a chover Então o olfato dos carnívoros Ficará muito prejudicado, velho Beleza Vamos continuar a nossa jornada aqui Até a gente chegar lá no vale Olha ele gritando Será que ele conseguiu pegar alguém que passou ali, mano Eu não sei Não quero saber Ele tá gritando, velho Peraí, ele tá gritando quatro Mano, ele tá gritando socorro E o som tá aumentando um pouco Cara, será que ele tá vindo pra cá Eu não sei, hein Ele tava gritando socorro, mano Deve ter aparecido um carnívoro maior ali Que assustou o coitado do... Coitado nada, né Esse lazarento desse eratossauro que me meteu um susto, mano Mas o problema é que tá ficando de noite, galera Daqui a pouco eu vou ter que procurar um local pra poder me abrigar, viu Vamos continuar a nossa jornada aqui, então Olha, eu tô chegando aqui numa plantinha Vou aproveitar, vou comer ela Eu já vou procurar... Ah, que legal Tem um giganotossauro lá pra trás Na floresta das trevas Ah, que bacana Muito show de bola, viu Pode ter certeza que eu vou voltar por aí Agora, todas as vezes que eu for passar aqui por esse local Eu vou dar a volta e eu não quero nem saber, velho Ali dentro eu não vou passar, não, mano Não vou mesmo, cara Aí, beleza Já me alimentei Eu tô ficando bem tarde já Então vamos deitar aqui em algum lugarzinho Pra gente poder se proteger da chuva E também passar a noite Agora só preciso achar um lugar bacana Vai ser difícil, viu Ó, eu acho que aqui vai servir, ó Ô, pedrinha me travando Aqui, ó Perfeito Embaixo desse pinheirinho aqui, ó Aí, ó Agora a gente fica brigado da chuva E também seguro de outros predadores Finalmente amanheceu, certo? E eu estou chegando ao meu destino final Que é aqui no vale Porém, ele fica lá embaixo E eu vou ter que dar um jeito de descer ali Mas o bom é que tem esse caminhozinho aqui Como vocês estão vendo, ó Vamos dar aqui então Eita Vamos dar um corridão aqui Pra gente poder descer lá Ai, meu Deus, um luta Nossa, eu estou em um lugar muito aberto Pera, 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 pera Corre, 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 corre Nossa senhora Achei que eu ia quebrar a perna agora Nossa senhora Corre, 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 corre Bora, 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 bora Vou tentar me esconder aqui, ó Peraí, peraí, peraí Mas fica no bote Cadê esse Uta, mano? Ele está lá em cima Nossa, velho Ele está lá em cima, cara Cadê ele? Será que ele está chamando o grupo dele? Mas eu acho que ele não me viu não, viu? Porque senão, com certeza Ele já tinha vindo pra cima de mim, velho Cadê esse Uta, mano? Mano, está muito perto de mim, mas cadê ele? Ele está ali, ele está ali, ele está ali Corre, 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 corre Vai, 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 vai Cadê ele? Cadê ele? Mano, acho que eu vou usar esse tronquinho aqui pra poder descer se ele vier Nossa, ele está ali em cima Ele está ali, ele está ali Olha ele ali Cara, ele está ali Ele está farejando Ele ainda não me viu Ele ainda não me viu Ele está farejando Ele está farejando Meu Deus, cara Como é que esse cara não me viu ainda, velho? Ele me viu Vai, vai, vai Ele está ali, ele está ali Vai, vai Eu estou aqui no tronco Se ele vier, ele vai cair Eu tenho certeza Nossa, ele pulou Cai, ele pulou em cima do tronco, velho Ah, aqui você não vai me pegar, não Aqui você não me pega Eu sei que você não me pega aqui Não, não vai me pegar Não vai, mas não tem como, cara Se eu descer, ele vai me pegar ali, velho Será que ele sobe aqui? Não é possível que ele sobe Não, subir você não vai, não Não consegue, né? Ele pulou Meu Deus do céu Ele está tendo a morder Nossa, está tendo a morder Ele está tendo a morder Calma, calma, calma Calma Cara, não tem para onde eu ir Não tem para onde eu ir Ele está tentando morder o ar, velho Ele está tentando morder o ar Pera Pera Você não vai me pegar aqui Você não vai me pegar aqui Será que ele está indo embora? Ah, que legal Não está indo embora nada Vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora, vamos Socorro, socorro Não, socorro Olé! Morde ele, morde ele! Morde, 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 morde! Ah, velho! Ah, que raiva, cara! Ele me pegou! Eu não vou falar nada, mano! Bom, né, galera? Vocês viram que o Godolfredo passou por altas e boas nessa sua jornada, né? Mas nós conseguimos chegar no nosso destino, que era naquele grande vale. Eu só não contava ter um Utah Raptor lá, galera, mas é isso daí. Ai, mano, nem sei onde é que eu tô, galera, mas é isso aí. De qualquer forma, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, já deixa o like de vocês, não se esqueçam do feedback e comentário de vocês, é muito importante. E caso vocês não conheçam o meu trabalho, são novos e caíram de paraquedas, já deixe também a sua inscrição, ative o sino de notificações para saber sempre que saem os vídeos novos. Um grande abraço a todos vocês e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho